Está no lago parece uma aventura. Me conta mais. Perfeito! É essa a resposta que eu esperava. O que você precisa recuperar? Há muitos anos, o meu avô, que era um notável astrônomo, partiu da estação de Hogsmeade para o que deveria ter sido um breve cruzeiro para observar as estrelas com a minha avó. Eles nunca mais voltaram. Eu sinto muito. O que aconteceu com eles? Não sabemos ao certo. Só sabemos que nem eles, nem o barco retornaram. Todos acham que eles se afogaram. Meu pai ficou tão perturbado que proibiu toda a família de entrar no Lago Negro para sempre. Um astrolábio valioso da minha família desapareceu com eles naquela noite. E eu aceitei entrar antes de ouvir a história! Talvez meu pai descanse um pouco. Pô, você tinha que ter entrado com essa informação antes, né, compadre? Pelo amor de Deus, meu irmão! Todo mundo morreu e tá me mandando lá, pô! Tá de brincadeira!